Tô de vontade de fazer amor E quando eu tô na lua, eu me sinto na... Vem cá meu cantor, vem cá Você vai soltar o voz comigo no rétulo, vem, vem Tu és um ar de que Deus desenhou Começou meu amor, atenção, quero ouvir Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, pré-valinho Minha Deusa, a terra é desarrumada Não nasceu pra ser mulher perfeita Você pra mim pra ficar coladinho Coladinho, coladinho, coladinho Excecionado Os peixinhos de aluno com uma conta de história Quem sabe fazer ao vivo Só quem vem a morar toda Itaitina Desde o começo sabe que a lua é a matriz A lua é a matriz Eu fiz parte disso, viu? Tamo junto no... Segurei rapidinho Quando eu era feio Quando eu não era bonito Quando eu não era ninguém A lua falou Eu vou lhe contratar, meu filho Ninguém lhe quer não, mas eu quero Tirando sua esposa E ela me contratou, irmão Eu me lembro que naquele tempo era 25 centavos Meu filho não ria não Disface pelo menos E ela falou Cachorrão, vamos botar lá Vamos ver como é que vai ser Gente, foi uma lotação Eu acho que a gente fez um recorde aqui Sério mesmo Deu gente na rua Tinha gente no poste Eram os periquita ali cantando a cara da mulher Com a mais linda Com a mais linda do mundo Todo mundo soltou a voz Meu filho não pensa no meu escandela, não Sou o quê? Sucesso E você, casado ou solteiro? Só pra saber mesmo Tamo junto, hein? Manda um beijo pra mulher já já, viu? Ó E eu queria agradecer a Deus mais uma vez Por estar fazendo parte disso Tamo junto, Lu Pedrinho, deixa eu deixar de conversa Tá com o nenê, legal Manda aqui sucesso, vai! Eita, cachorrão Arrocha, mulher, arrocha Cadê o meu louco do solado? Aí tem voz, hein? Que eu quero ver Como é que é? Por amor já fiz e falei tudo Minha vaquinha solada Tamo junto Pra chamar até quando Deus quiser Meu filho não grave seu rosto Tomeava um dia também Também não esqueça As vezes que me perdo Se você tá comigo Eu vou contigo Eu sempre vou Dá tudo de mim E vale a pena Até a noite Segura, segura Segura, segura Segura, segura Seja o dia Só se agradecer Só se agradecer Lembranças eu Quem tá cá no sol da voz E canta comigo aí Vai! Tchau, tchau Daqui a pouco Daqui a pouco eu sou Tchau, tchau Tchau, cachorrão Tchau, cachorrão Tô chegando aí No gastamento do homem Tchau, tchau 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 Tchau, tchau